Olinda Guterres atou questão nele-rucine a intervenção, bem-heira a comissão seno de, a audiência pública ao governador, Banco Central, no BNCTL e a Parlamento Nacional. Deputada Kuntunia Teten, governador precisa a clarificação, no nela-bele, a confusão para o público. Governador Banco Central Timor-Leste, Abraão de Vossos Conselhos clarifica informação do BRT no orçamento Selamaine, Laloge. Também, Abraão Russo para o público Selabele preocupa quando a Barrafã em Parlamento aprova o orçamento Selabele, e Maitimor-Leste, também Banco Central não conta bancaria, mas que é estrangeiro. Lá os governos não é. Agora, há problema. Banco Central, há informação rumo sobre impedimento da atual transferência. Também, o governo não conta o Banco Central. Banco Central não conta o estrangeiro. Não é. O transferimento do BNCTL é o Banco Central, mas o Banco Central não conta o estrangeiro, não é o governo do Timor-Leste. O governo não tem o Banco Central, mas o Banco Central vai investir. Até agora, o Banco Central não tem problema rumo, o Banco Central não tem problema rumo, para que o império não tenha o governo. Para esse país, quando vai bem, quando, por exemplo, Estados Unidos e América, se o bloco bloqueia, conta bancária, se o Estado ou a instituição do Ida Nenian, então, o Ida Nenian, se o BNCTL é uma boa movimentação, o oção. Então, o Ida Nenian acontece. Antes do Ida Nenian Rua, foi no outubro de Inangne. Deputado da bancada Freitlin, considera que a polêmica o sangue do BNCTL é a Maia Timor-Leste. Informação falsa. Enquanto o primeiro-ministro Tarumatangruac declara o governo Sidoximo Kartaruma, o Sibanko Federal Estados Unidos da América, quando vai ser ralo transferência e orçamento geral do Estado para o Banco Central Timor-Leste. Celestina Teles, Elugaio, D.M.N.